Às vezes, a gente se preocupa só com o nosso futuro, só com o nosso objetivo, só com a nossa meta. Opa, você tá dizendo, Gislene, esquerdo, que não é importante saber onde eu quero chegar, focar na minha meta? Não tô dizendo isso. É importante, você tem que saber. O ponto é que se você focar só onde você quer chegar e esquecer de olhar o quanto você já progrediu, isso não vai te dar energia pra você continuar a sua jornada. É uma jornada de desenvolvimento. Todos os dias, como eu gosto de dizer, se você é meu aluno, você sabe, eu falo isso incansavelmente. Hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, hoje melhor que ontem, sempre. Então, onde você quer chegar? Eu recebi várias mensagens aqui, eu sou tímida, eu sou tímida, nível de insegurança 10. Onde você quer chegar? Se você falar assim, Gi, o meu ideal é o quê? É chegar nas pessoas e conversar com firmeza. É poder falar em público, assim, ó, pego de supetão, igual Patrícia Cardoso, acabou de passar aqui. E mesmo com frio na barriga, Gi, falar com confiança. Projetar minha voz pra frente, olhar nos olhos das pessoas enquanto eu falo. Eu quero, Gi, conseguir falar com fluência, igual a Pathy fez. Pega de surpresa, eu quero conseguir isso. É isso que eu quero. O que você quer? Comenta aqui pra mim o que você quer. É importante você saber o que você quer. E depois que você estabeleceu o que você quer, e começou a sua jornada de desenvolvimento, é importante você parar e analisar o quanto você já caminhou. O quanto você já evoluiu. O quanto você melhorou. E não só ficar olhando, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. Ai, eu ainda não consegui. E dessa sofrência. Agora, é importante você analisar o quanto você se desenvolveu. Eu perguntei aqui pra Jussara. Jussara, como é que era a sua vida dois anos atrás? Não falava, tinha medo. Queria, mas tinha medo. Na época da faculdade, ela não expressava a opinião dela. Na sala de aula, tinha dificuldade pra fazer pergunta pros professores. A professora ficou chocada quando viu ela lá na frente. A Patrícia acabou de falar pra gente. Em março, ela fez o primeiro story. Antes, ela não gravava. Em junho, junho, julho, já esqueci. Ela fez o primeiro workshop dela. Presencial, já fez seis. Então, é importante você analisar a sua jornada. E analisou a sua jornada, celebre, vibre, comemore. Comemore o quanto você já conseguiu. Comemore o quanto você já venceu. Comemore o quanto você já viu.